Preparado para mais uma review? As minhas reviews são meio assim, né gente? Tem um pouco de história, tem um pouco de informação e tem a review mesmo em si. Hoje a gente vai falar daquilo que está aqui dentro dessa caixa. Quem adivinha o que é? Uma caixa antiguinha. Olha aí, ó. Sinal que esse sapato existe há muito tempo. Hoje a gente vai fazer uma review do sapato Vara. Um dos grandes clássicos da Salvatore Ferragamo. Bora descomplicar? Vamos lá? Hoje eu vou fazer uma review do sapato Vara da casa Salvatore Ferragamo. Se você ainda não conhece nada, nem ouviu falar desse grande criador de calçados, chamado Salvatore Ferragamo. Vale procurar aqui nos meus vídeos, acessar e conhecer essa história maravilhosa desse grande gênio italiano de criação de sapatos. É assim uma história muito linda, uma das minhas preferidas. Se você já é inscrito, então você já deve conhecer. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Aproveita para ativar o sininho. E tem um lugar lá que diz assim, todos. Aperte ele, assim você fica por dentro de tudo. Esse sapato é um sapato especial. Por quê? Porque Salvatore Ferragamo, que morreu em 1960, já vinha há muito tempo, vou mostrar para vocês, envolvendo os filhos no seu negócio. Aqui a gente pode ver ele com os filhos, com sua filha Giovanna, que hoje é vice-chairman da Câmara Nacional e della Moda Italiana. Aqui embaixo a gente tem as duas irmãs Giovanna e Fiamma e é justamente a Fiamma que, desde os 16 anos de idade, foi preparada pelo seu pai para trabalhar na empresa. A Fiamma, ela gostava de criar e foi, olha, a primeira coleção da Fiamma, parece, se não me engano, que essa é a foto oficial da primeira coleção dela. Ela tinha 19 anos de idade. E aí, em 1978, ela criou o sapato Vara. A gente tem que lembrar que em 1978 a gente já estava abrindo um universo para a mulher que trabalha fora, para essa executiva de futuro que a gente vai ver tanto nos anos 80. O sapato Vara vem cada um em seu saquinho. Aqui eles não estão guardados assim, porque eu acabei de ver, cada um traz essa varetinha que mantém no lugar a forma do sapato. Esse salto médio é justamente o suficiente para manter a curvatura do pé de forma confortável para quem costuma caminhar e andar sempre. Outro detalhe, aqui no final, aquele detalhe que eu já mostrei para vocês que existe em muitos sapatos italianos, ele é levemente abaulado para fazer com que os artelhos, os dedos dos pés, possam se movimentar. Isso foi uma criação do ferragamo, que notou que o pé deve ser bem firme e bem apoiado aqui nessa parte do meio, porém, as pontinhas dos dedos devem poder se movimentar dentro do sapato para causar maior conforto, para dar maior conforto. O Vara, ele vem com a sua numeração interna aqui, desse lado, externo do sapato, tá? Ele vem, a numeração do Vara vai do 4,5, ou seja, 33,5, ao 11, ou seja, 40. E a largura dele, eu já comentei também com vocês que a ferragamo traz várias larguras, foi um dia 5, A, A, como esse aqui, e hoje é A, B, C, D. D, sim, para pés mais largos e A, para pés mais estreitos. Porque, como eu disse, segundo o ferragamo, faz muita diferença esse abraçar dos pés. A gente pode ver essa questão do feito à mão, bem presente, pelos pontos que são pequenos, porém, uniformes, do mesmo tamanho. O saltinho, que eu comentei, que foi a grande inovação, que é perfeito para caminhar, esse sapato ficou também conhecido como walking shoes. Mas depois a Fiamma vai desenvolver uma plataforma aqui para chuva também. E esse laço é o laço que inova a marca em 1978, não existia esse lacinho. Ela criou, pelas orientações dela, esse lacinho deveria ter sido de couro. Só que quando chegou no ateliê, nas oficinas que produziam, eles entenderam mal e fizeram de gorgurão. Então, o sucesso foi tremendo, e é tremendo até hoje, que se manteve em gorgurão. No centro, essa fivela, escrita ferragamo. Aqui no Brasil, nós tivemos algumas marcas, eu ia dizer várias, mas algumas marcas, que imitaram e muito esse sapato. Mundo afora, isso também acontece, porém, a origem desse sapato, o original, o autêntico, é o ferragamo. Mostrar para vocês que às vezes eu comento que uma criação se declina, e isso aconteceu muito com esse laço. Nós vamos ver, aqui é uma coleção de 88, esse laço em gorgurão vai se declinar, olha aqui, vários desse sapato, e ele vai se declinar em detalhes de bolsa, em detalhes de pulseira, detalhes ali, aquela mochila, vamos ver se tem mais algum. Aqui, olha, bolsas, ele vai ser explorado de forma agigantada. E aí, vai surgir, olha, cintos, vai surgir mais uma, mas essa daqui, eu vou contar outro dia. Espero que vocês tenham gostado. Há quanto tempo você tem essa IPT? Essa daqui eu comprei em 1989. Ela foi, como ela é a A, olha, aí ela está escrita, ó, dois As, que é Dópia A. É, ela tem o número dela, né, e eu comprei, e não tinha em Roma. Ela teve de vir de outra cidade, e aí por isso que veio com o meu nome. Porque foi uma entrega especial, uma encomenda especial para a loja de Roma. Olha, gente, ela realmente é muito durável, eu usei esse sapato há muito tempo. Vem escrito Made in Italy. E aqui, nesse daqui, é por dentro, ó. Ah, isso é interessante, né? Então, no pé esquerdo, a numeração é do lado interno, e no pé direito, a numeração é do lado externo. Ele não, não é interessante? Pra dar maior maciez e pra fazer com que o couro se expanda melhor, ela não é completamente forrada, ó. Mas, olha, gente, olha o tanto que eu estou mexendo com esse sapato, e não vai soltando, né? Um sapato de 550 mil séculos. Eu comprei em 1988, mas foi, tipo, um sonho realizado. Trinta? Um sapato de trinta anos, gente. Já pensou? E você, você tem sonho de algum sapato? Ai, me conta aqui que eu quero saber. Eu hoje? Hum, claro que eu tenho, né? Mas me conta o seu. Deixa essa mensagem aqui. Um beijo. Tchau, 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 tchau.